O descuido e o acidente fez vítima um ciclista que seguia pela rua 32, sentido bairro centro. Motorista de uma minivan que seguia pela Avenida 11, adentra o cruzamento e não observa o ciclista. O condutor da bicicleta, de 17 anos de idade, bateu na lateral do veículo, sofrendo sangramento em sua cabeça. O impacto foi forte, quebrando um dos vidros traseiros. A polícia militar fez a preservação do local para o atendimento do socorro à vítima, que foi realizado por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. Uma médica que passava pelo local a auxiliou nos primeiros socorros. Foi feita a imobilização do ciclista com proteção e colocado na maca para o transporte até a Santa Casa. No local, um acidente envolvendo carro e bicicleta, onde na colisão o ciclista foi arremessado contra o vidro do veículo e esse vidro efetuou um corte profundo, uma laceração na região do pescoço da vítima, que apresentou grande hemorragia. Com a nossa chegada, assumimos a ocorrência, continuamos com os procedimentos e conduzimos o mesmo aqui para a Santa Casa, onde já está na sala de emergência, passando por atendimentos médicos mais específicos. Pelo que foi apurado, o veículo estava pela Avenida 11, no sentido centro-bairro, e a bicicleta pela rua 32, no sentido do bairro para o centro. E havia uma placa de pare para o sentido da Avenida 11, e isso tudo foi consignado no boletim de ocorrência. Bom, por força do que dispõe o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, foi verificado junto ao condutor, ele foi convidado a passar por testes de alcoolemia, ele aceitou, passou por testes de etilômetro e foi aferido ao índice zero, o que ensejou após a lavratura do boletim de ocorrência, a liberação do condutor. Quanto ao condutor da bicicleta, houve a impossibilidade dessa verificação, tendo em vista que ele está sob cuidados médicos e inconsciente. No cruzamento da Avenida 11 com a rua 32, tem sinalização de pare com marcação de solo e aérea para quem segue pela avenida.